Fala aí galera, aqui é o Cronos e hoje eu tô trazendo pra vocês Roblox no canal e o seguinte galera, hoje eu tenho que sobreviver a Peppa Pig Assassina Então se você não quer morrer pra Peppa Pig Assassina também, já deixa o seu joinha nesse vídeo aqui antes que a Peppa Pig apareça de noite, beleza? Bom, então vamos lá porque eu tenho que sobreviver e olha só, tem várias armas aqui Mano, a gente tá numa casa meio abandonada, tá? Meu sinistro, vai, olha aqui ó E ó, a Peppa Pig deve estar por aqui, em algum lugar que eu não sei aonde é Ó, essa menina aqui já tá meio... Olha só, aqui dentro de baixo Tá, tô ouvindo um barulho mano, tô ouvindo um barulho da Peppa Pig maluca Eita, não, corre! A Peppa Pig do olho tá ali gente, olha só, a Peppa Pig Assassina tá aqui Foge da Peppa Pig assassina, meu Deus, que horror Caraca, eu vou dar uma olhada nela Tá, ô louco, subi no telhado mano, eu sou muito profissional Tá, escapei hein, escapei da Peppa Pig mano, vamos ver se eu consigo sobreviver até o final Eu tenho que conseguir galera, sobreviver até o final aqui E a Peppa Pig não pode me matar Olha só, caraca, olha onde eu vim parar mano Cê tá doido mano, eu tô aqui em cima da árvore A Peppa Pig nunca vai me encontrar aqui Ainda bem que ela nunca vai me encontrar aqui né velho, deixa eu descer aqui É galera, o negócio tá ficando sinistro, tá ficando sinistro Não, está, está bem ruimzinho né Que dozinha, que dozinha de mim galera Ai ai ai, cadê a Peppa Pig maluca Ela está, ela está dando uma, onde será que ela está, deixa eu ver Hum, olha, eu tava salvo ali em cima, mas eu tô curioso pra saber aonde que essa Peppa Pig assassina está se escondendo Por isso que eu vou voltar, ai ela tá ali, ela tá presa Ah, ficou presa a Peppa Pig maluca Eu tenho que comprar uma arma galera Eu mesmo compro arma aqui mano, eu não tenho dinheiro pra comprar lá Tá, eu preciso de dinheiro pra comprar e eu ainda não tenho dinheiro mano, que eu tô humilde Sai daí, vai morrer meu filho, sai daí Nossa, a gente tem que conseguir derrotar Ih, ela matou o cara Creta, a Peppa Pig matou o cara Que dozinha né galera, que nem ficou patoche aqui também, deixa eu ver Tá, precisa de dinheiro Mano, tudo precisa de dinheiro aqui Ai, ela fugiu, credo, ela fugiu A Peppa Pig assassina conseguiu escapar Ai, não, não, nossa dei sorte Dei sorte, tá, eu preciso acumular dinheiro galera E aí quando eu tiver acumulado bastante dinheiro Eu vou poder comprar armas para derrotar a Peppa Pig também Por enquanto, eu só, ai meu Deus do céu Não, 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 pulei Nossa, consegui escapar Caraca, foi por muito pouco Mano, quase Ai, não Sai daqui Peppa Pig maluca Foi por muito pouco Quase que a Peppa Pig consegue me matar Galera, vocês viram Foi por muito, muito pouquinho mesmo E agora, o que eu quero fazer é o seguinte Mano, olha, tem outra arma aqui Tipo uma mola, mano, uma arma de mola Nossa, tem aqui a arma do infinito, mano Olha só, a manopla do infinito tá aqui também Caraca, tem até um rádio, mano, não quero rádio não Eu queria, eu queria comprar uma arma Aqui ó, tem um grappling hook Tem esse outro negócio aqui também É Eu queria comprar uma arma para poder derrotar essa Peppa Pig assassina do mal Mano, eu nunca vi na minha vida uma Peppa Pig assassina Por que será que a Peppa Pig ficou assassina, galera O que vocês acham que aconteceu com ela Para ela poder ficar doidona assim Escreva nos comentários Será que ela não almoçou direito hoje Será que alguém deixou ela com raiva Hum, pode ter sido, hein Será que alguém deixou a Peppa Pig com raiva E aí ela virou assassina Olha, ela tá aqui embaixo, mano Ela tá aqui embaixo, hein Cadê ela? Ó, ela tá com a olhinha só Eita, caraca, tá subindo Ela tá escalando aqui Olha aqui Vai Olha o nariz dela Credo que Oh, tá preso Ficou presa com o nariz Também quem mandou tem um nariz gigantesco desse aí, né Ó, Peppa Pig Doidinha na cabeça Ai, eu tô subindo pro lado errado É por esse outro lado que sobe Beleza Vamos escalando Vamos subindo aqui Enquanto a Peppa Pig não vem, mano Ó, o cara que fez o maior score aqui Foi esse Vitor God Gamer Eu vou tentar passar ele, mano Vamos ver se eu vou conseguir Só que eu tenho que comprar uma arma aqui E o que eu não tenho é aquela tocha, mano A tocha custa 25, né Tá, beleza, mano Tá, só que eu não quero gastar Robux comprando essa tocha aqui, mano Hum, tá bom Mas eu vou comprar Será que dá pra bater? E quanto custa essa manopla aqui, mano? 70 É, a manopla custa 70 Eu não sei Qual será que vocês querem que eu compre, galera? Vocês querem que eu compre ali a tocha Ou vocês querem que eu compre a manopla? Mano Ah, eu acho que eu vou comprar essa manopla aqui, galera Eu vou comprar essa manopla aqui, eu acho É tudo igual, será? Eu acho que é, né Só que essa aqui tá mais louca, parece, mano Vou comprar essa manopla aqui, mano Comprei Comprei Ô, louco, mano Caraca Agora eu tenho uma super velocidade Será que dá pra bater na Peppa Pig assassino com isso aqui? Eita Eu vou, mano Eu vou meio que voando E tem uma super velocidade Vai Vou bater na Peppa Pig Toma Toma, Peppa Pig Toma Eita Deu ruim, galera Ela bateu em mim Eu não consegui bater em ela, não, mano Tá Beleza Vamos lá Eu vou tentar derrotar ela com a manopla do infinito Vem cá, Peppa Pig Você não vai escapar de mim dessa vez Toma Vai, vai Olé Olé Ih, ela tá vindo atrás de mim Ela não consegue me pegar Porque eu sou super forte Ih Ih Que dozinha da Peppa Pig Que não consegue me pegar Porque eu sou bem maneirinho Mano Eu tenho super velocidade E eu vou continuar Olha, tô dando olé Olé, olé, olé Ih, ih, ih Tá Só que eu não sei se eu consigo bater nela Esse é o problema, mano Eu não queria bater Não Opa Se eu tirar a manopla do infinito Dá ruim, mano Ela tá ficando nervosa, hein Vai Toma Toma Eita, ela conseguiu me bater Mas será que eu consigo bater nela? Não sei Só que ela tá ficando nervosa comigo Porque eu tô fazendo ela de trouxa, galera Olha só Tô trolando a Peppa Pig Assassina do mal, mano Ah, moleque Agora sim Por essa você não esperava, né Peppa Pig Assassina maluca Tá Deixa eu ver se eu consigo bater nela Com isso aqui, galera Eu tô tentando bater, mano Mas eu acho que não tá dando, não Deixa eu ver Tá, tô batendo aqui Pelo menos ela não consegue me matar Eu sou super rápido Tenho super velocidade Super força Super pulo Eu tenho super tudo Tenho várias coisas Olha, mano Olha esse meu pulo Tá de sacanagem Meu pulo é surreal E ela E aí, Peppa Pig Toma Toma Beleza, galera Vamos lá, mano Vou fazer ela de trouxa de novo, ó Não vai bater no cara, não Não vai bater nele, não Peppa Pig Você vai lutar só comigo Venha lutar comigo Se você tem coragem É, isso aí, ó Toma 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 Mano, eu vou instalar o dedo Se eu instalar o dedo aqui Ela vai sumir A Peppa Pig vai desaparecer, mano A Peppa Pig do mal aqui Eu vou fazer ela sumir do mapa De uma vez por todas Pra ela parar de Infirmizar, né E pra ela parar de Tentar matar as pessoas Então fala pra mim, Peppa Pig Por que que você tá maligna? Por que que você tá com essa faca na mão Quero bater nas pessoas? Fala pra mim Fala pra mim Você não comeu direito? Você não comeu? Você não almoçou hoje? Tá com cara que tá feia por isso? Hein? Tá irritada porque não almoçou direito? Fala pra mim que eu resolvo esse negócio agora Alguém brigou com você? Por que que você tá descontando Em todas as pessoas do mundo, hein? Eu não sei, galera Eu não sei O porquê que ela ficou brava assim, não Mas eu sei que eu sou mais poderoso Do que a Peppa Pig Do mal agora Ha 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 E ela não vai conseguir me matar nunca Beleza Deixa eu ver se tem outras coisas Pra poder comprar aqui, mano Nossa, eu sou tão rápido, mano Que eu consigo pular direto Caraca Olha, tem várias armas aqui Eu tenho esse rádio aqui também Beleza Tem essa outra mola aqui Que ela dá velocidade, né? Tem esse grapple hook aqui Mas eu não quero comprar Eu queria comprar uma arma, mano Mas não tem arma aqui, galera Não tem nada de arma, mano Tá, tem só Olha, tem uma tocha A tocha ela serve pra quê? Será que dá pra bater nela com a tocha? Mano, eu não sei Eu acho que a tocha é só pra iluminar mesmo, né, pessoal? Eu achei que a camarada do infinito Eu fosse conseguir bater nela Mas pelo visto Eu não consigo bater nela com a tocha Com a camarada do infinito E ela matou outra pessoa? Credo, ela matou outra pessoa Mano, essas pessoas estão muito ruins, mano Tá morrendo toda hora o Papapig Pelo amor de Deus, galera Assim não dá Assim não tem como Não tem base, mano Toda hora morrendo o Papapig Assim não tem jeito Caraca Vocês viram o que eu fiz, mano? Eu dei um mega salto Nossa, eu consigo pular muito Eu vou chegar no mais alto que der Uou Cheguei na... Nossa, eu cheguei no galho mais alto da árvore ali, galera Caraca Eu fiquei incrível, mano Eu tô mais poderoso do que a Peppa Pig Assassino do mal Mas sério, galera Nunca tente Matar a Peppa Pig no mal Porque como vocês podem ver Ela é muito perigosa E ela só aparece de madrugada, né, mano? Vocês estão vendo que tá de madrugada agora E pelo visto A Peppa Pig de madrugada Ela fica amaldiçoada E ela fica tentando matar Todas as pessoas Ah, eu matou outro cara Não! Ela matou outra pessoa Credo Que horror, pessoal Meu Deus do céu Mas seguinte, galera Esse vídeo tá tendo por aqui E se você gostou Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no meu canal E eu te espero amanhã aqui Para mais um vídeo Até mais e... Tchau!